Chora do que foi, em um dia só me deixará Chora do que foi, em um dia só me deixará Chora do estar, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chora do estar, ao lembrar de um amor E-G-A-S-B-G-U-R-I-N-A E-G-A-S-B-G-U-R-I-N-A Música Tchau. Música 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 Amém. Amém. Amém.